Uma pessoa morreu e outras 22 ficaram feridas em um acidente na BR-356 em Buriaé, em Minas Gerais, no início da tarde desta quinta-feira, 20 de outubro. Segundo informações do corpo de bombeiros, três veículos se envolveram na ocorrência. Um ônibus, um caminhão e um carro de passeio. O motorista do caminhão morreu no local. Uma senhora de idade ainda não informada conduziu o carro de passeio e foi levada com uma fratura no braço para o Hospital São Paulo. Já o motorista do ônibus foi socorrido com um corte no joelho. Ele estava consciente e recebeu orientações. Viaturas do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Muriaé e Patrocínio do Muriaé, prestaram atendimento às vítimas que foram levadas para o Hospital São Paulo. Tchau, tchau.